Fala galera, mais um Dias de Visita e hoje nós vamos bater uma bolinha com a lenda do tênis de mesa. Você já deve imaginar quem que é, né? O Goiama. Vem comigo que vai ser incrível. Vamos lá! O Goiama, nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 69, é um dos maiores nomes do tênis de mesa brasileiro. Em sua trajetória, o Goiama conquistou mais de 10 medalhas em jogos pan-americanos, tornando-se um ícone do esporte no Brasil. Além de suas conquistas em competições, o Goiama é reconhecido por sua paixão ensinando e promovendo o tênis de mesa e a sua dedicação e legado inspiram novas gerações de mesa tenistas pelo Brasil todo. Hugo, que alegria, cara, ter você aqui. Estou muito feliz, muito feliz. Eu diria a lenda do esporte brasileiro, não só no seu esporte, na sua modalidade, mas tudo que você representa para o esporte brasileiro. Para mim é uma alegria ter você aqui, viu? É um prazer falar com você, cara, demais. Hugo nasceu aonde? Como que é a sua infância ali? Já foi ligado ao tênis de mesa? Vamos brincar assim, já nasceu jogando? Eu nasci em São Bernardo do Campo, minha cidade natal. Praticamente já nasci com tênis de mesa. Com cinco anos mais de idade, eu fui para uma escola japonesa lá na cidade. E eu estudava na escola brasileira à tarde. Lá tinha umas mesas ali. E no intervalo eu brincava. Tinha um menino que jogava muito bem o tênis de mesa. Tinha aquelas raquetes que dava efeito na bolinha, sabe? Aí eu perguntei para ele, ô César, onde você treina, né? Onde você aprendeu isso aí? Ah, tem um clube daqui da prefeitura que ensina as crianças e tal. Tem adultos, tem até jogador da seleção que já treinam lá. Eu fui com ele um dia, cara, quando eu abri a porta do salão, vi aqueles bate-bolas, assim, sabe? Você vê na televisão, é diferente, né? Tá afastando três, quatro metros da mesa, devolvendo as bolas. Cara, me apaixonei pelo esporte já à primeira vista. Comecei a treinar quase que todos os dias, mas aí o técnico, Maurício Kobayashi, aquele japonês bem tradicional, sabe? Daquela cultura japonesa, bem disciplinador. Ele falou, ó, traz seus pais porque eu quero conversar com eles para ver se você pode vir treinar todos os dias. Meu pai chegou, minha mãe, ó, o Hugo pode vir treinar aqui. Mas ele tem que ir bem na escola, todo mês tem que trazer o boletim para ouvir as notas dele, né? Se ele trouxe uma nota média, ele vai ficar na sala ali, estudando para recuperar a nota, para ficar boa a nota para eu poder voltar a treinar. Meu, aí só com essa regra já ganhou os meus pais, né? Dos meus 11 aos 17 anos, eu treinava das 2 da tarde às 10 da noite. Você praticar qualquer esporte que seja, né? Você aprender as técnicas, cada esporte. Mas você tem disciplina respeito à educação, caso você não consiga alcançar os seus objetivos lá na frente, você com bons estudos, sendo um garoto bem disciplinado, educado, você pode seguir em outras áreas. E o Maurício fez com que desde novo eu colocasse um grande objetivo na minha cabeça. Lá tinha alguns jogadores que eram da seleção brasileira já, né? De telhinho de mesa. Eles iam disputar campeonato sul-americano, mundial. Então eu coloquei na minha cabeça, com acho que 8, 9 anos, que eu queria ser jogador de seleção brasileira lá na frente para poder jogar pelo Brasil. Com toda essa disciplina que vai adquirindo, vai aprendendo também sobre o tênis de mesa. Como você falou, você jogava o ping-pong, aí vem aprendendo as regras. Realiza aquele seu grande objetivo, ir para a seleção. Quando que você consegue? Para alcançar esse grande objetivo, eu tive que passar por várias barreiras. Ganhando campeonatos, tendo bons resultados, também é importante, né? Porque o sucesso de um atleta são os resultados também, né? Tem que ter talento, tem que ter resultado. Comecei a ganhar o Campeonato Paulista desde a categoria Mirim, né? Sub-9, Sub-11, Sub-13, que é hoje, né? Já fui convocado com a seleção Mirim, né? Brasileira, para jogar sul-americano e tal. Porque eu já consegui ganhar a medalha de ouro na categoria. O começo de um atleta, ele começa ali com quantos anos? Na minha opinião, né, Dani? O ideal é ele começar entre 8, 10 anos no máximo. Para começar a aprender, a treinar, né? Para aprender a base do treino de mesa. Que é muito complicado, né? Como você bater na bolinha, ver o efeito que a gente coloca nas bolas, sabe? Desde pequeno, é mais fácil você ir corrigindo. Então vamos falar dos primeiros jogos. O que me ajudou muito em jogos foi, aqui em São Paulo, tem jogos regionais, jogos abertos. De ficar alojado na escola, assim, sabe? Ficar junto com as outras modalidades, sabe? Se virar. Então isso me ajudou muito, para que eu pudesse sentir menos, né? De ter que ficar alojado em um lugar que não era a minha casa, por exemplo, né? E a cabeça foi o principal. O Maurício trabalhava muito a parte mental. Então eu cheguei lá preparado para isso, né? E outra, a pressão era grande, porque o 83, que foi a primeira edição do PAN, eles já tinham ganhado a medalha de ouro por equipes. E o Maurício, como é a gente, ele trocou praticamente toda a equipe. De 83 para 87. Só ficou o Claudio Cano. O nosso saudoso Claudio Cano na equipe. Os outros três eram nascentes novos, né? E eu disse, ó, vamos lá, temos que ganhar, hein? O jeitão dele era meio durão, assim, não é para ganhar, hein? Não é para ver se vai dar para ganhar, não é para ganhar. Nós chegamos lá, ganhamos a medalha de ouro por equipes. Eu e o Claudio ainda fomos vice nas duplas, né? Pegamos jogo duro ali e tal, mas realmente foi resultado que a gente queria trazer pelo menos a medalha de ouro por equipes. E aí, qual que é o processo, assim, para você chegar em uma medalha? São quantos jogos, tem chave, depois vai para as quartas, semi, não sei, enfim. Como que é para a gente entender melhor? Normalmente são 16 países que participam, né? São divididos em quatro grupos de quatro, né? Saem dois de cada, né? Então, sobe os 16, aí começa para as oitavas, quartas, semifinal e final. Então, para você ganhar uma medalha de ouro, você tem que fazer ali seis, sete jogos. E no dia do, a mesma coisa. Não é tão puxado fisicamente, mas mentalmente é puxado. Você sabe como que é. Não, sem dúvida. Um jogo de uma hora, tênis de mesa, é rápido e tal, mas fica lá jogando uma hora. Exatamente. E a hora antes para você se preparar? E as horas depois para você avaliar, recuperar? Se você ganhou, o que você tem que fazer amanhã? O gol aí foi quantos anos de carreira? É, vou fazer 55, né? Então, 48 anos, cara. De ping-pong no começo, depois tênis de mesa. Quando americano, eu discutei sete. De 87 até 2011. Mundiais, eu participei como atleta em 18 edições de campeonatos mundiais. Pô, gostou isso aí mesmo? Sul-americano também não sei. Latim-americano, muita coisa, muita coisa. Vamos já pensar nos seus últimos jogos ali. Você planejou isso aí? Você já falou, cara, eu vou para esse último aqui. Foi em 2012, né? Em Londres. Lá nessa minha última participação. Mas eu estava com uma cabeça já preparando, já me preparando para continuar dentro do tênis de mesa como técnico da seleção feminina do tênis de mesa. Entendeu? Até não deu tanto aquele negócio de, ah, pô, agora eu vou parar, ficar longe das mesas. Lógico, eu fiquei longe de aqui, de atuar, né? Mas eu sabia que ia continuar contribuindo para o tênis de mesa brasileiro naquela época e depois como técnico da seleção feminina. E para esse tipo de coisa, Daniel, sempre foi bem tranquilo, assim, sabe? De, vou ter que largar, vou ficar triste. Não, mas eu coloquei na minha cabeça. Eu não vou largar o tênis de mesa. Eu vou estar ali ajudando a seleção brasileira ainda, né? Então, foi bem tranquilo, assim, sabe? Agora vem aqui, eu falei que esse rapaz era bom, ele é linda. Me conta qual foi aí a sua sensação, você saiu, foi citado na, cara, uma das maiores séries americanas aí da The Office. E o cara ainda fala que tem um poster do Hugo Yama, cara. Então, quando eu vi isso aí, eu falei, não, gente, e aí, como que você recebeu isso aí? Porque, poxa, isso é incrível, né? Sim. Cara, eu fiquei surpreso e muito feliz, né? Quando saiu, eu admito que eu não assistia, nem conhecia essa série. Quem falou foi o Dwight, né? Que era o principal, né? Exato. E o jeito que ele falou, pra mim, que fiquei mais feliz ainda. Por quê? Ele tava sentado ali no sofá, né? Falei, que eu gosto de tênis de mesa tal, eu conheço atletas como... Ele falou, citou vários nomes, atletas que eram tops mundiais. E aí, depois, ele falou, inclusive, eu tenho um poster tamanho real do Hugo Yama. Ficando. All of my heroes are table tennis players. Zoran Primerach, Jan-Ovi-Wagner, Wang Tao, George Rochkov, and, of course, Ashraf Helmi. I even have a life-size poster of Hugo Hoyam on my wall. Surpresa, primeiro, é muito feliz, né? De ter sido lembrado, né? E eu não sabia nada disso. Não sabia que eu ia ser citado, ninguém tinha me falado nada, sabe? Pô, muito, muito legal. Mas eu acho que agora chegou o momento da gente ter ação. Vamos lá, vem com a gente. Bora. Hugo, agora você tá em casa, literalmente, né? Eu tô mais tranquilo. Falar com você é difícil. Imagina. Agora aqui, nós estamos com quatro, é diferente. O que é? Explica pra gente essas raquetes aí. Primeiro, eu vou mostrar pra você, Daniel. Essa raquete aqui é redonda, com borracha vermelha e preta, como as outras ali, né? Essa aqui é quadrada, depois eu explico. Mas, ó, ó o que que deu, ó. Essa aqui é uma raquete de iniciantes, tá? E essa aqui é uma raquete profissional, ó a diferença. Você viu que a bola pula bem mais? Nossa. Entendeu? E a diferença aqui na madeira, né? E essa borracha que a gente usa aqui, que é aquele efeito que a gente coloca na bolinha. Claro do céu. Então, com o pique bongueiro, dá pra jogar com essa raquete tranquilamente. Agora, com essa aqui, a bola vai espirrar muito. Aí, tem as maneiras de segurar. Esse aqui é o estilo clássico, tá? Que hoje, 99,9% de jogadores utilizam essa engunhadura, é. Se é borracha dos dois lados, você pode rebater dos dois lados. Ah, você vai virando. Aqui e aqui. Como se fosse o tente de quadra, né? Esse aqui é o estilo caneta, que é o estilo que eu jogava, né? Aqui, ó, esse lado aqui, verde. Será que alguém sabe o que que é verde, Anand? Por que que é verde? Vai, fala pra gente aqui. Palmeiras. Aqui tem uma regra, ó. Um lado da borracha, da madeira, tem que ser borracha preta, tá? E o outro lado, pode ser vermelha, verde, tem borracha roxa, tem rosa, entendeu? Mas um lado tem que ser sempre preto. Por quê? Porque o adversário tem que diferenciar, na hora que você estiver batendo a bola, com qual borracha você vai estar batendo. Porque são vários modelos de borracha. Entendi. A borracha que a bola vai mais rápido, a borracha que vai mais lenta, borracha que não bota efeito nenhum. Como esse aqui, ó. Passa o dedo aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo que é como se fosse um pino? São vários pinos. Essa borracha é totalmente diferente dessa que é lisa aqui. Exato. Entendeu? Como o tênis, assim, tem... Se você saca desse lado, tem que sacar a bola do outro lado? Não, não tem isso, né? No tênis, no jogo individual, você pode sacar de qualquer lado da mesa, ali. Tá bom. Esquerda, direita. Pra qualquer lado do outro lado da mesa. Ah, tá. Tem aquele negócio de ser cruzado. Na dupla, por exemplo, você tá de um lado, a dupla tá do outro. É uma rebotinha de cara. Ah, e você é dupla. Eu bato, a próxima tem que ser você. Tem que sair. É, sempre assim. Vamos passar? Bora. Qual raquete você acha que eu vou... Bora. Beleza. Ó, aqui ó, tá bom, né? Tá bom. Vamos lá agora, presta atenção aqui, mas pode sacar com... Tá, é? Com vontade pra passar vergonha mesmo. Vai mudar? Tá gravando? Tá gravando. Não, porque é uma pergunta importante. Mas você só tem desmes, eu não vou sentar na piscina, não. Não, não. Não, vou, vou, vou passar pra aí. Cara, o efeito que o cara coloca na bolinha, cara. Ó, agora chegou a hora da ação, Hugo, eu vi que você deu uma assoprada, isso aí, o que que é isso aí? É importante você... Ah, eu vou ligar essa pergunta também, você vê nos... O pessoal assiste jogos pela televisão, quando a gente tá limpando a borracha, por quê? Se tanto a gente bater na bola, fica uma poeira da bolinha, porque a bolinha cai no chão e tal, e gruda na borracha. Então, pra você limpar, tirar essa poeira da borracha, você dá uma assoprada e tira pra borracha ficar lisinha. Mas por quê? Importante, cara. Você bate no chão da poeira, a bola pode escorregar e cair na rede, entendeu? Não pega o efeito que você quer. Legal. Vamos lá! Agora vocês vão pegar a visão, hein? Sobe esse vídeo. Ó, o de rapa, cheio de bola aqui, cara. Tem problema. Ah, tá. Eu acho que o cara tá me zoando, viu? Tá. Aquecido. Ó. Olhou. Olha, Hugo, aí. Posso dizer que eu já vou subir jogar uma saída com o Hugo? Olha o grande pra fora. Hugo. Tá, vai. Aquecido, pessoal. Vamos lá. Agora eu vou jogar sério. Ó aí. Ó o saque. Tá. É só colocar aqui, ó. Só nesse. Vê esse espacinho. Beleza. Eu acho que sua bola vai pra cá. Colou. Calma, rapaz. Essa aqui é o que eu tô pegando o jeito, ó. Ele tá falando até onde a bola vai, cara. Eu acho que a bola vai pra lá. Toma aí. Vou aceitar. Você é aquele aluno. Perfeito, compedece. Tá vendo? Ele não falou da importância. Ele falou, ó, vai pra lá. Tô fazendo isso. Eu acho que vai pra rede. Vamos ver. O cara acertou cem por cem. Que delícia. Eu tô acertando o que ele tá pedindo. Obrigado. Ó, agora eu vou acertar. Tá acertado. A minha mão aqui, ó. Não dá, não dá. Eu tô tentando jogar. A última. Eu tenho que acertar, não é possível. Gente. Ó. É fera demais, cara. Que que é isso, Hugo? Vou até você e agora. Cara. Obrigado, viu? Mas pega o detalhe que eu suei, viu? Pega o detalhe aqui, irmão. Tá com concentração pra acertar, não deu. Tem uma camisa aqui da Camimi, ó. Pô, legal, hein, gente? Eu tô sentindo que você ganhou um pouquinho, viu? Não é por nada, não, mas ó. Meu, cara tá suado aqui, né? Olha só. Ó, esse aqui é um incentivo pra... Obrigado, viu? Obrigado. Mas eu quero te agradecer, cara. Foi muito bacana ter esse papo aqui. Essa vivência aqui também. Gente, ó, é sério. Eu tava brincando ali. A habilidade que se tem. É... E a gente sabe que não foi de um dia pro outro. Teve muito treino, muita dedicação. E aqui fica a minha admiração maior ainda por você. Já te admirava, uma grande inspiração. E que você continue trilhar esse caminho aí que o esporte brasileiro precisa, o tênis de mesa precisa. Então, fica a minha gratidão aqui. E você sabe que sempre vai ser também referência e exemplo pra vários atletas aí. Eu continuo... Não estou na marca de seleção brasileira. Sim. Feminina. Mas eu continuo tênis de mesa. Hoje eu tô treino aqui nessa academia, na Lifecon. Onde vem atletas que... Sim. Não é muita gente venta não, cara. É o cara que quer aprender, quer suar. Então vem aí que... O Daniel, ele sabe como que vai ser. Vai ser. Ele vai aprender a pegar o saque. Tá boa. Valeu, valeu, gente. Obrigado, cara.